Glória a Deus. Queridos, nós elegemos este ano de 2017 como sendo o ano do Evangelho de João. O que isso significa? Geralmente as pessoas procuram começar o ano declarando o ano da vitória, o ano da prosperidade, o ano da aquisição, o ano das conquistas, mas esta igreja, pela misericórdia de Deus, está voltada para a palavra de Deus. Tudo o que nós queremos é receber mais de Deus. E o certo é que quanto mais o homem recebe de Deus, mais ele é abençoado, mais ele é próspero em todos os seus caminhos. Afinal, Deus é a fonte de tudo bem, de toda graça, de toda vida. E, portanto, Deus tem colocado no nosso coração que neste ano nós vamos ter comunhão na base deste Evangelho. Se Deus permitir, queremos chegar até o último domingo do ano ministrando este Evangelho, recebendo de Deus. E o tema que Deus colocou no nosso coração é o Reino de Deus e o Evangelho orgânico de João. O Reino de Deus e a palavra orgânica de João. O Evangelho orgânico de João. E eu quero começar esta série de mensagens chamando a atenção de todos para três níveis que todos nós, ou que todos os homens, passam quando estão na busca da verdade. Sobretudo neste ministério que tem primado pela busca da verdade, de querer conhecer a verdade, discernir a verdade, ter uma experiência profunda com a verdade. O fato é que a primeira experiência que alguém tem, quando busca a verdade, sobretudo quando vem aqui neste ministério, de modo particular, é uma experiência de confusão. A pessoa vem, ela ouve a palavra e fica confusa, porque ela não entende muita coisa. A pessoa, geralmente, é acostumada a ouvir mensagens não tanto comprometidas com a verdade de Deus revelada na Escritura, mas acostumada com palavras superficiais, palavras que não exigem a reflexão, palavras que não exigem o pensamento, palavras que tão somente levam as pessoas a sentir algo. As pessoas querem sentir um arrepio, querem sentir uma emoção, querem sentir uma alegria, querem sentir uma sensação. Eles querem ter uma impressão, ainda que seja uma falsa sensação, de que Deus estará ali, como se porventura Deus pudesse ser sentido pelos sentidos humanos. Afinal, a grande verdade da Escritura é que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Então, quando as pessoas se deparam com uma mensagem um tanto mais aprofundada nos ensinamentos de Jesus Cristo, que constam nas Escrituras, elas não entendem muitas coisas, não entendem muitas palavras, não entendem bem o raciocínio, e aí às vezes saem dizendo, ah, não entendi nada. Fui naquela igreja, e o pastor falou muitas coisas, e pregou muito tempo, e no final não entendi nada, absolutamente nada. Isso porque os homens não estão acostumados em ouvir algo com reflexão, reunindo o pensamento, colocando em ordem, para ter o discernimento exato daquilo que a Escritura ensina acerca de Deus. Porém, se a pessoa tem o amor pela verdade, insiste em buscar a verdade, logo ela consegue passar por um segundo estágio. Eu espero que, quantos estejam aqui essa noite, se porventura você se enquadrar no primeiro estágio, que é da confusão, da não compreensão, é que você possa lutar contra isso, uma vez que você ama a verdade, que você deseja por ela, que você insista para que você consiga chegar ao segundo nível de experiência na busca da verdade. O segundo nível é exatamente quando você entra num processo de desconstrução. Você se depara com uma verdade que talvez você ainda não tenha ouvido. Não que nós estejamos aqui trazendo alguma coisa que seja exatamente nova na história. Não. Pelo contrário, estamos trazendo aquilo que está nas Escrituras, aquilo que está revelado, aquilo que está escrito, que os apóstolos disseram e que muitos homens de Deus, ao longo do tempo da história, nos deixaram, pregaram, ensinaram. O problema é que nós vivemos num tempo de apostasia religiosa. Isso não é nenhum tipo de acusação, e nem de perseguição, e nem de querer. Pelo contrário, a Escritura declara que os últimos dias seriam dias difíceis. Os homens amariam muito mais a si mesmos do que amariam a verdade. Diz que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores, a espíritos de demônios. São palavras de Jesus, palavras dos apóstolos. Entretanto, aquele que busca a verdade, então, quando ele consegue entender alguma coisa, e ele entra no processo de absorver a verdade de Deus, ele, então, experimenta um momento, um período de desconstrução. Quando o altar daquele ídolo que nós chamamos, que muitos chamam de Deus, um Deus avaro, um Deus egoísta, um Deus tirano, um Deus perverso, um Deus que barganha com o homem, então, esses altares começam a ser demolidos. É quando você começa a pensar, ora, tanta coisa que, então, que eu achava que era de um jeito, e agora não é. Se você insistir conosco nessa série de mensagens aqui, durante este ano, você vai experimentar esse processo de desconstrução. Até que todos os altares religiosos cheguem à ruína, à destruição completa. E somente então, é que você poderá entrar para o terceiro momento, que é o momento de construção. É preciso que nós façamos uma releitura da Escritura. que nós venhamos a repensar quem é Deus, segundo as Escrituras. Que nós venhamos a repensar quem é Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Que venhamos a pensar quem é o Espírito Santo, segundo as Escrituras. Que nós venhamos a repensar o que é a criação de Deus, segundo as Escrituras. Venhamos a repensar o que é o homem, segundo as Escrituras. É preciso que nós então, nos dediquemos a um momento de reflexão, de leitura, com bastante pausa, tranquilidade de alma, que você abra mão agora de todas as suas defesas, para que nós possamos então, entrar nesta epístola, a partir do capítulo 1º, versículo 1º, irmos caminhando no discernimento de uma verdade que eu tenho plena certeza que entrando no seu coração vai mudar a sua vida. Vai alterar o curso da sua vida. Pedir por gentileza aqui para o irmão Raimundo, algum obreiro, só desligar esse ar condicionado para mim, por gentileza. Me ajude aí, em nome de Jesus, Alguém? O Ronan já foi. Obrigado, Ronan. O ar condicionado, ele é seco, ele vai ressecando a minha garganta. Então, amados, vocês estão convidados, portanto, a lerem este Evangelho durante a semana, e a outra semana, e no outro mês, e então, vamos gastar tempo aprendendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João aqui neste Evangelho. Amém? Muito bem. Bíblias abertas. O texto de João começa dizendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridos, quando nós pensamos no Evangelho, geralmente, as pessoas, ao pensarem o Evangelho, elas começam pensando na morte de Cristo Jesus a nosso favor, ou mesmo, quem sabe, começam a pensar na encarnação do verbo, ou que seja como se diz comumente, começam a pensar no nascimento de Jesus Cristo. Se bem que, nos dias de hoje, não se pensam nem isso, se pensam logo o Evangelho enquanto aquilo que Deus pode te dar. Quanto você pode dar a ele em dinheiro para que ele possa te retribuir o cêntuplo, e tantas vezes mais. Mas, quando nós pensamos o Evangelho, geralmente, as pessoas que têm maior compromisso com a verdade, costumam colocar como ponto de partida o nascimento de Jesus Cristo. Para dizer que ele nasceu, que é Deus que se fez homem, é Deus que se fez carne, e como tal, então, ele viveu uma vida humana sobre a terra, para então, por fim, ele sofrer na cruz do Calvário, uma morte redentora, uma morte vicária, uma morte que redime o homem dos seus pecados, para por fim, levá-lo ao céu. Essa é a suma do Evangelho, que nós costumamos ouvir constantemente. E ainda que tenha aqui, muitas verdades, porque é um fato, que o Filho de Deus se fez carne, que ele se fez, que ele nasceu, se fez homem, e que ele cresceu, e que ele morreu na cruz do Calvário, para nos dar a salvação. Isso são verdades bíblicas. Entretanto, quando se começa o Evangelho, a partir dessas premissas, isso é interessante, porque assim começa o Evangelho de Mateus, assim também começa o Evangelho de Marcos, assim também começa o Evangelho de João. Os três primeiros Evangelhos, chamados Sinóticos, eles começam pelo nascimento de Jesus Cristo. No caso de Marcos, começa já pelo Ministério de Cristo. Entretanto, Deus, a sua sabedoria, nos deu esse Evangelho de João, que nos ensina o seguinte, que ao pensarmos o Evangelho, nós não podemos simplesmente começar, a pensar esse Evangelho, a partir do nascimento de Cristo. Precisamos começar a pensar, exatamente acerca de quem é este, que é o nosso Salvador. Quem é este, que um dia haveria de se fazer carne? Quem é este, que veio ao mundo, com o fim de nos salvar dos nossos pecados? E por outro lado, se nós também não começarmos a pensar o Evangelho, entendendo quem nós somos, por que que nós estamos aqui, e exatamente de que que nós precisamos ser salvos, nós vamos ficar simplesmente aqueles crentes, que ainda que declaram que Jesus nos ama, que morreu por nós, mas não teremos nenhuma experiência real, de uma vida transformada, de uma vida curada, de uma vida restaurada, não teremos nenhuma experiência, de fato, de salvação. Por isso que João, no seu Evangelho, ele começa, remontando, o princípio, ele diz, no princípio, que no grego é Arquê, inclusive, a maioria dos filósofos, dos historiadores, da antiguidade, eles começaram a pensar a verdade, exatamente deste ponto, o princípio, ou seja, como que todas as coisas, vieram a existir, ou como seria, de onde todas as coisas vieram, e João então, inspirado por Deus, na sabedoria do eterno, ele diz que no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra verbo, no grego, é uma palavra, logos, que significa, exatamente, a essência, o ser, de Deus, é, diz que no princípio, era o verbo, o verbo estava com, Deus, e o verbo era, Deus, não basta que você, faça uma breve pesquisa, acerca de como que os antigos, como que os eruditos, como que essa palavra, no passado, ela foi pensada, ela foi utilizada, sobretudo, quando João então, também utiliza essa palavra, o verbo, ele está dizendo, acerca, do ser, de Deus, pastor, mas eu aprendi, que o verbo é Cristo, que o verbo é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, sim, mas é isso mesmo, Jesus Cristo, filho de Deus, é aquele, que está no seio, do pai, conforme diz, o próprio verdadeiro de João, nós veremos em mensagens posteriores, é dito, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, referindo-se a Cristo, que está no seio do pai, que está no âmago do pai, que está no coração do pai, foi quem o revelou, portanto, quando se usa essa palavra, logos, aqui é uma referência, ao ser, a essência, íntima, do próprio Deus, que é, o seu filho, Jesus Cristo, é o Cristo de Deus, que nós vamos ver, como que então, ele se fez carne, então, dizendo que no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio, com Deus, veja, todas as coisas, foram feitas, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, você pode repetir comigo, dizendo, todas as coisas, se nós dissessemos assim, algumas coisas, estaríamos errados, o que a Bíblia diz, então repita, todas as coisas, será que essas todas as coisas, incluem você? Todas as coisas, foram feitas, por intermédio dele, e sem ele, nada, do que foi feito, se fez, veja o que o apóstolo, coloca duas frases, não meramente, para repetir, mas para trazer, dois sentidos, distintos, acerca da criação, acerca de todas as coisas, acerca do cosmo, primeiro ele diz, todas as coisas, foram feitas, por intermédio, ou seja, o Cristo de Deus, é o agente, é o agente criador, é aquele que operou, a criação, é aquele que trabalhou, para que a criação, viesse a existência, por isso, todas as coisas, foram feitas, por intermédio, e então ele diz, e sem ele, e aí a palavra grega, sem, quer dizer, a parte dele, fora dele, sem a essência dele, sem o ser dele, nada do que foi feito, se fez, e isso, amados, lança por terra, e eu preciso, dizer isso à igreja, eu preciso dizer isso, a você, e eu sei que, hoje eu começo a falar, de maneira mais clara, e de maneira mais pública, ainda que eu não começo, hoje, a falar o assunto, mas eu preciso falar, para você, de uma maneira mais clara, para que você entenda, exatamente, o que a escritura, está dizendo, João aqui, está dizendo, que, aquilo que hoje, é pregado, como que todas as coisas, foram criadas, ex nihil, é uma expressão latina, muito usada, pelo cristianismo, para dizer, que todas as coisas, foram criadas, a partir do nada, como se Deus, fosse um mago, um mágico, e então, dissessem assim, eu quero que apareça, anjos, aí fez assim, e eles surgissem, ué, de onde vieram, vieram, ex nihil, do nada, e qual é a essência deles, nada, porque eles surgiram, do nada, e Deus dissesse, eu quero que, apareça, árvores, e com uma varinha, mágica, ou com um dedo, mágico, ou apenas, com a mente, aparecessem, prim, e aparecessem árvores, e depois, homens, e tudo mais, mas João, ele corrige, esse entendimento, se bem que, é um entendimento, a posteriori, porque isso, veio a partir, do quarto século, da era cristã, em diante, quando, o chamado, Santo Agostinho, introduziu, esse entendimento, o entendimento equivocado, como ele dizia, que todas as coisas, foram criadas, do nada, do nada, surgiu, tudo, e João diz, não, todas as coisas, o cosmo, criado por Deus, o universo, criado por Deus, abre-se um parêntese, daqui a pouco, vocês vão entender, qual é a gravidade, de se deturpar, uma verdade, tão grandiosa, como essa, vamos entender, o porquê, que falar isso, ensinar isso, e entender isso, é de extrema importância, na questão, evangelho, aí você vai entender, o evangelho, e ao entender o evangelho, a sua vida, vai mudar, João diz, olha, todas as coisas, foram feitas, por intermédio, e não somente, o Cristo de Deus, o logo de Deus, enquanto a essência de Deus, não somente, ele foi o agente, o construtor, o operário, como também, nada do que foi feito, foi feito, sem, ele, sem a natureza dele, eu sei, que alguém vai dizer, pastor, eu não posso concordar, para mim, todas as coisas, vieram de fato, ex nihilo, tudo veio, do nada, então, vamos verificar, eu quero fazer, talvez, uma breve correção, nesse entendimento, mas, olha aí, o próprio evangelho de João, veja o versículo, vamos do primeiro, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava, no princípio, com Deus, todas as coisas, foram feitas, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, observe que no versículo primeiro, e no versículo segundo, nós temos aqui, como que se declara, que no princípio, esse aqui é o princípio, da criação, de todas as coisas, é o princípio, que todas as coisas, que existem, todas as existências, eles, quando eles surgiram, então se estabelece, o princípio, de todas as coisas, entretanto, é dito sobre Deus, e sobre o Logos, no princípio, era o Logos, o Logos, ele não é criado, o Logos, ele é eterno, porque no princípio, não é dito, que o Logos, foi criado por Deus, mas que no princípio, quando todas as coisas, foram criadas, o Logo, era, ele existia já, e não somente, ele era, como ele era o próprio, Deus, o versículo 3, fala agora, da obra, que o Logos realizou, todas as coisas, foram feitas, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, entra no tópico, ou no ponto aqui, da criação, todas as coisas, foram feitas, por intermédio dele, aí eu pergunto para os irmãos, existem muitas coisas, não existem? Anjos, arcanjos, querubins, isso para falar, daquilo que nós sabemos, pela escritura, além disso, nós temos o planeta, as galáxias, nós temos a nossa galáxia, nós temos, então, digamos, o nosso sistema solar, nós temos o nosso planeta, e o nosso planeta, ele é abundante, ele é riquíssimo, ele tem uma biodiversidade, e tem o homem, e entre a humanidade, tem você, em toda essa criação, não existe vida? Ou não existe vida? Você tem vida? Você existe? Será que, aquilo que, que nos faz viver, é esse sangue, que corre nas nossas veias? Ou que seja, o coração, que faz pulsar? O cérebro, sistema nervoso? O que, que nos dá vida? A vida, é um grande mistério, em nenhum lugar, da escritura, você vai encontrar, dizendo, que Deus criou a vida, não, Deus criou os seres, agora, a pergunta é, qual é, a essência, mais íntima, de cada ser? Olha o versículo 4, a vida, diga comigo, a vida, essa vida, que está em você, que está numa flor, que está numa árvore, num peixe, numa ave, num gato, num cachorro, num macaco, a vida, que é tão linda, que é tão bela, que é tão complexa, a vida, estava, nele, ou seja, esta vida, que agora, está na criação, ela estava, originalmente, nele, isso está em pleno acordo, com que o próprio João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 2, ele declara, quando ele diz assim, olha, e a vida, se manifestou, e nós, a temos visto, e dela, nós damos testemunho, quando João, do Cristo, de Deus, e na sua epístola, ele vai dizer, olha, o que era desde o princípio, o que os nossos olhos viram, nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, sempre falando, do Cristo de Deus, aí ele faz, aquela declaração, que poucas pessoas, pararam por um momento, para refletir, muitos já leram, muitos pregadores, já anunciaram, mas pare um pouco, para refletir, e pensar, quando João diz, e a vida, se, manifestou, a vida tão misteriosa, a vida que a todos faz, existir, essa vida, é o Cristo de Deus, por isso que o Logos, é a essência, mais íntima, de Deus, não é sem razão, que o próprio Cristo declarou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a, vida, quem é a vida? Hã? Responde, você está com medo de quê? está com medo do diabo? Do satanás? Do demônio? Pelo contrário, quando você começar a cumprir, essas coisas, o demônio, terá medo de você, ficação, de que a Bíblia declara, que as coisas, e todas as coisas que existem, declara alto e bom som, elas não vieram do nada, a Bíblia diz, de onde todas as coisas vieram, querem ver? abre a sua Bíblia em Hebreus, Hebreus, capítulo 1, Hebreus, capítulo 1, ou melhor, desculpe, Hebreus capítulo 11, é porque é 1 João 1, é João 1, aqui é capítulo 11 de Hebreus, quando o apóstolo fala da criação, como que Deus fez todas as coisas, diz assim, olha, capítulo 11, versículo 3, Pela fé, entendemos que foi o universo, só uma pausa, tem alguma versão aqui que diga, pela fé cremos que os mundos, 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 plural, mundos, cosmos, são mundos, para que você não fique aí pensando que a terra, é um único mundinho, que estar aí solitário nessa imensidão, Deus é tão rico, que quando Deus cria, Ele cria os mundos, isso não te empolga? pastor, mas você crê em ET? calma, esquece o ET do dedinho, e se lembre que ET quer dizer, extra, que quer dizer além, alienígena, além, alien, além, extraterrestre, existe vida além da terra? é lógico, se você crê em anjos, você crê em vida extraterrestre, agora, não queremos entrar nos méritos, né, nesses méritos, mas que você entenda, pela fé, entendemos, que foi o universo, que foram os mundos, formados pela, palavra, de Deus, palavra de Deus aí é, pelo logos divino, o mesmo logos que está lá em João, capítulo 1, inteiro, então, é dito que, os mundos foram criados, pelo logos divino, pela palavra divina, de maneira que o visível, atenção, de maneira que o visível, veio a existir, do nada, aleluia, de modo, que, as coisas visíveis, vieram a existir, do nada, não tem substância, nada, que virou isso aí, que está vendo, de repente, do nada surgiu, uma joaninha, tão pequenininha, delicada, com um vermelho encarnado, cheio de pintinhas, pequenininhas, pretinhas, coisa mais linda, de repente, do nada, foram aparecendo, a biodiversidade, que se conhece aqui, no planeta da terra, e olha o que nós conhecemos, não é nada, do que existe aqui, onde nós vivemos, não é isso que diz na sua bíblia, de maneira que o visível, veio a existir, do nada, confessa comigo, diga comigo, em nome de Jesus, as coisas visíveis, repita comigo, as coisas visíveis, vieram a existir, do nada, do nada, vocês não vão confessar isso? Interessante, que o termo, o verbo, existir, a melhor palavra, existir, esse substantivo, ele traz esse ex, como que, procedente de, aquilo que sai, de algo, existir, igual, quando você usa a palavra, externo, só pode ser, há alguma coisa, há algum interior, então, as coisas, vieram a existir, isto é, eles procederam de, das coisas, que não, como diz o texto, das coisas, que não, aparecem, ou seja, existe, uma substância, uma essência, a priori, coloque isso no seu coração, em nome de Jesus, e você vai entender, a importância disso, talvez alguém diga, pastor, mas por que ficar, mexendo com isso, vamos fazer uma oração forte, vamos fazer uma corrente, para libertar as pessoas, que estão cativas, as pessoas, nunca serão, libertas, se não conhecerem a verdade, o maligno, por anos a fio, tem ocultado, a verdade das pessoas, ainda que o faça, em nome, do evangelho, em nome de Deus, trazendo sofismas, enganos, para que as pessoas, coloquem, depositem sua fé, em magias, em simpatias, em crendices, em feitiçarias, acreditando, que com tudo isso, alcançarão, o favor de Deus, isso não é verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, o homem só é verdadeiramente livre, quando ele conhece a verdade, e conhecer a verdade, tem que começar do começo, quem é Deus, o que ele criou, como ele criou, o apóstolo diz, pela fé, nós entendemos, que os mundos, foram formados, pela palavra de Deus, de maneira, de maneira, que o visível, veio a existir, ou procedeu, das coisas, que não, aparecem, então, se há coisas, a priori, e dessas coisas, a priori, procederam, as coisas, que são visíveis, significa, então, que esses mundos, visíveis, eles procedem, daquele, que é a essência de Deus, daquele, que é a vida, basta, que você abra, também, sua bíblia, em atos, capítulo 17, vejamos, atos, capítulo 17, versículo, 26, em diante, de um só, fez toda a raça humana, para habitar, sobre a face da terra, havendo fixado, os tempos, previamente estabelecidos, e os limites, da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe, de cada um de nós, pois nele, vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns, dos vossos poetas, têm dito, porque dele, também, somos, geração, olha, quantas afirmações, faz o apóstolo Paulo, primeiro, nele, em Deus, no logos, criador, no logos, pré-existente, a criação, no logos, eterno, no logos, transcendente, naquele, que é, absoluto, aquele, que é, infinito, aquele, o único, que pode ser chamado, verdadeiramente, de ser, inclusive, quando o próprio Deus, se manifesta, e se revela, a Moisés, ele diz o que? Diga ao povo, que o eu sou, é o ser, é o único que é, te enviou, então é dito, que nele, é nesse ser, eterno, que nós, vivemos, onde é que você vive? Onde é que você vive? Pastor, eu não concordo, problema seu, você vive nele, ah, o ateu não crer em Deus, não tem problema, o ateu, só pode viver nele, porque o ateu, a despeito da sua ignorância, da sua cegueira, ele não tem vida, em si, mesmo, porque Deus é a vida, então, nele, vivemos, e nele, nos movemos, em quem você se move, quando você se move, acorda, que você se espreguiça, que você caminha, que você se movimenta, isso é nele, nele vivemos, e nele, existimos, você existe, você só pode existir nele, não existe, existência, fora, dele, porque, ele é o ser, absoluto, a vida, que a tudo, faz, existir, pastor, mas de repente, o povo vai começar a pensar, então, que nós somos Deus, então, porque, se ele é a íntima essência, de cada um de nós, Deus não pode, absolutamente, ser reduzido, a toda a sua criação, Deus, ele é, independentemente, de qualquer coisa criada, e quando todos os mundos acabam, Deus continua a ser, porque ele é transcendente, o fato, é que tendo ele criado os mundos, ele, enquanto vida, ele é imanente, em toda a sua criação, por isso que nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos, e para que você não tenha dúvida, o apóstolo Paulo, então, ele diz no versículo, no finalzinho do versículo 28, porque, ou melhor, como, algum dos vossos poetas, tem dito, e agora, o apóstolo apela, para, os poetas gregos, observe que o capítulo 17, o apóstolo Paulo, ele está falando para, as pessoas de Éfeso, ele entrou, num templo, pagão, de deuses gregos, então, havia ali, o pensamento, que eles tinham, pensamento filosófico, dos pagãos, e ele entra, ele prega, é dentro desse templo, Paulo aqui, não está numa sinagoga, Paulo aqui, não está, simplesmente, numa praça pública, ele, não está, como dizem, numa igreja, ele está, dentro de um templo, pagão, e ele diz assim, para, essas pessoas todas, para esses pagãos, entenda que, esses que estão ouvindo, eles não, não eram, nem judeus, que dirá, cristãos, porque, existe, um espírito, faccioso, um entendimento, faccioso, e talvez, por falta mesmo, de leitura, e de informação, que se declara, que filho de Deus, é somente, o crente evangélico, não é nem o católico, coitado, é o crente evangélico, e o pior, que diz que, quando o crente evangélico, por algum motivo, deixa de congregar, também, teria deixado, de ser filho de Deus, é uma coisa, muito instável, só é filho de Deus, aquele que, daqui a pouco, os irmãos vão entender, eu sei que, vem muitas perguntas, tenham paciência comigo, estamos apenas, nos primeiros versículos de João, mas o fato, é que Paulo, estando dentro, de um templo pagão, pense comigo, quando os pagãos, não havia ali, quando os pagãos, não estavam ali, que nunca, tinham ouvido, o evangelho, e Paulo diz, Deus, olhem para mim, vocês todos, pagãos, vamos fazer a simulação, não são vocês aqui não, mas no templo pagão, olhem para mim, inclusive, havia lá, um altar, dito, altar ao Deus desconhecido, e Paulo diz, é exatamente, esse Deus, que vocês, não conhecem, é o Deus, que eu precisamente, vos anuncio, Deus fez, toda a humanidade, de um só homem, para que, esta humanidade, o busque, para que os homens, o busquem, se bem, que eu não tenho certeza, se tateando, os homens, o possam achá-lo, mas o fato, é que, nele, nele, em Deus, nós, existimos, nós quem? nós evangélicos, nós, os apóstolos, nós, os crentes, do primeiro século, gente, ele está no meio, de uma assembleia, de culto, pagão, ele diz, nele, nós vivemos, nele, nós, nos movemos, nele, nós, existimos, ou seja, nenhuma criatura, mesmo esses pagãos, de Atenas, eles estão, fora, de Deus, todos estão, e para completar, aí Paulo vai fundamentar, a sua doutrina, esta verdade a ele, revelada, com um texto, dos poetas, pagãos, está espantado? Olha na sua Bíblia, olha aí, versículo 28, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns, dos vossos poetas, tem dito, porque dele, também, somos, geração, você é geração, de Deus? O que que significa geração? Que ele te gerou, para você ter uma ideia, uma rasa ideia, do que nós estamos dizendo, nós podemos imaginar, nós fomos gerados, de nossos pais, sim ou não? Eu fui gerado, do meu pai, e da minha mãe, mas não foi um gerar, ex-mihilo, de repente, estava lá meu pai, minha mãe, conversando, batendo um papo, daqui a pouco, lá vem, ex-mihilo, a cegonha, do nada, trazendo o Alexandre, isso é bobagem, isso é infância, isso é pedagogia, a verdade, na sua realidade, na mensagem apostólica, é, dele, nós somos geração, Deus nos gerou, com a sua mais íntima essência, que é o logos, por isso, que sem ele, você não vive, você não existe, você não se move, você não respira, sem ele, você seria um nada, absoluto, mas, se nós estamos aqui, é porque, dele, somos, geração, nele, dele, e por meio dele, voltando agora, para o evangelho de João, capítulo 1, o apóstolo João, vai demonstrar, qual é a grandeza, de se entender, essa verdade, versículo 4, só repetindo, ele diz, a vida, essa vida, que agora está na criação, essa vida, que a tudo faz viver, e existir, essa vida, estava nele, atenção, e esta vida, era, a luz, dos homens, queridos, eu quero confessar, algo aos irmãos, por muito tempo, inclusive, bem recentemente, toda vez, que eu lia, o versículo 4, a vida estava nele, e a vida, era a luz dos homens, eu ficava me perguntando, por que que o verbo, está, no passado, por que eu pensava, que deveria estar escrito, a vida estava nele, e a vida, é a luz dos homens, mas não, a vida, estava nele, e a vida, era, eu ficava pensando, e por que senhor, que é dito, que a vida, era a luz, e não é mais senhor, e porventura, a vida de Deus, no homem, deixou de ser luz, é importante, que os irmãos entendam, que há despeito, de a vida de Deus, está em todos os seres, mesmo os seres, infra humanos, como os seres, sensitivos, que são os animais, os seres, vegetativos, e mesmo os minerais, tudo, Deus emana, o melhor, de Deus tudo emana, e Deus é imanente, em todas as coisas, mesmo nos minerais, que parecem ser sem vida, mas nada, há sem vida, ainda que seja, numa pedra, uma vida mecânica, mas, lá está, o prodígio, da vida, de sorte então, que aqui é dito, a vida, que estava nele, era a luz, dos homens, não a vida, dos animais, ou melhor, não a luz, nos animais, nem nas demais criaturas, mas falando, dos homens, e isso nos faz lembrar, de um texto de provérbios, capítulo 20, versículo 27, ao se referir, ao espírito humano, porque o espírito humano, é algo, que só os homens, possuem, em detrimento, às outras criaturas, aqui na terra, é dito, que o espírito, do homem, é a lâmpada, do Senhor, ou seja, existe uma luz, dentro do homem, uma luz, que sendo, a própria vida, de Deus, no homem, e o homem, que é dotado, de inteligência, essa luz, num dado momento, ela haveria, de iluminar, lhe a consciência, essa luz, que é o próprio Deus, dentro do homem, haveria, de iluminar, o seu coração, para que o homem, fosse despertado, para essa, profunda, e grande, verdade, eu, pertenço, a Deus, eu, vim de Deus, eu, nasci de Deus, dele, eu, saí, sou geração, eu, fui gerado, e eu, só posso, existir, em Deus, eu, só posso, viver, em Deus, eu, só posso, me mover, em Deus, essa luz, dentro do homem, atenção, essa vida, que nos homens, é a luz, a vida, estava nele, que agora, está na criação, era, a luz dos homens, e essa luz, tem essa finalidade, de levar o homem, a uma, plena, consciência, de quem é Deus, e uma, plena, consciência, de quem, nós somos, enquanto os homens, não forem, iluminados, por essa luz, e eles chegarem, essa plena, consciência, de saberem, que existe, o ser eterno, e que só, esse ser eterno, é, porque ele, é absoluto, ele é o infinito, ele é onipresente, ele é todo poderoso, ele é onisciente, ele é Deus, enquanto o homem, não entender, que ele, enquanto criatura, não é nada, você, em si mesmo, não é, absolutamente, nada, ou melhor, o homem, sem Deus, o homem, em si mesmo, ele é, um nada, e Deus, então, colocando a sua vida, no homem, cujas faculdades, são capazes, né, de discernir, de compreender, Deus, doutor, o homem, de inteligência, humana, essa luz, era, a, 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 e a vida, era a luz dos homens, diz, era, porque quando o João, ele escreve o seu texto, ele começa, numa ordem, no princípio, era o verbo, ele começa lá de trás, se ele diz, no princípio, era o verbo, você vai, pastor, mas o verbo era, ou o verbo é? Não, ele quer dizer, que naquele passado distante, porque nós estamos aqui, presos no tempo, se nós, então, olharmos para o passado, buscando o princípio, nós vamos dizer, ele era, se lá nós estivéssemos, diria, o verbo é, então, nós estamos aqui, então, nós só podemos dizer, que o verbo era, ele vem vindo de lá para cá, e este verbo, que era Deus, e que naquele momento, estava com Deus, ele criou, olha o passado, olha que ele vem do passado, para o presente, ele criou todas as coisas, e todas as coisas criadas, procederam dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, e portanto, a vida que está na criação, é a vida que estava nele, e esta vida, era a luz dos homens, porque agora, ele situa o homem, no seu passado, o homem na sua origem, o homem criado, com toda a capacidade, de crescimento, de evolução, de entendimento, ele, então, tinha a vida de Deus, dentro de si, e essa vida, era a luz, que num dado momento, iria levá-lo, a plena conscientização, de quem Deus é, e de quem o homem é, só teve um problema, e veja como, João constrói o evangelho, porque o evangelho, é a boa notícia, de que Deus, nos construiu, nos deu um caminho, para que nós possamos, reverter o processo da queda, nós estamos entendendo, o que foi a queda, então, se o homem dotado, da vida, e agora, essa vida, que é a luz, para fazê-lo ver, para iluminá-lo, o que que aconteceu, quando o homem, ou quando a inteligência do homem, ela, chegou num grau, de discernimento, lembram lá, de Gênesis capítulo 3, que fala de uma tal, de árvore, do, conhecimento, de que? do bem, e do mal, naquele momento, quando a luz, haveria, de lhe iluminar, está tudo bem com vocês? É o ar condicionado, é, foge dele, que esse trem é ruim, é, então, fica aí, que ele é bom demais, não é não? Sem ele, você não vive, não existe, não se move, muito bem, versículo 4, a vida estava nele, e a vida, era a luz dos homens, no exato momento então, em que o homem, ele, está naquele momento, em que ele, adquire o conhecimento, do bem, e do mal, entendam isso, porque se a árvore, é do conhecimento, do bem, e do mal, é conhecimento, antes desta árvore, o homem tinha o conhecimento, do bem, e do mal, então existe um momento, na história humana, que o homem, adquire este conhecimento, e é neste momento, que a luz, ou que a vida, de Deus, que está no homem, que é luz, para iluminá-lo, para fazê-lo, compreender, que ele, não pode viver, sem Deus, não pode existir, sem Deus, não pode se mover, em Deus, porque dele, nós procedemos, porque ele, é o Logos eterno, porque o Logos, estava com Deus, e era Deus, o Logos, portanto, é a íntima, essência de Deus, o Logos, é a vida, neste momento, ocorreu um problema, olhe na sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 5, a luz, resplandece, nas trevas, então houve um conflito, de luz e trevas, dentro do homem, pastor, eu entendo, o que isso aqui é, é a luz exterior, e as trevas exteriores, não, está falando, que a vida, dentro do homem, é a luz, de Deus, dentro dele, crendo você, ou não, gostando você, ou não, independentemente, de qualquer coisa, a vida de Deus, está dentro de você, e ela é luz, e a finalidade, é te levar, a essa consciência, acerca de Deus, acerca do Logos, acerca da criação, acerca de você mesmo, mas é dito que, resplandecendo a luz, a luz resplandece, nas trevas, e as trevas, não prevaleceram, contra ela, estranho, e eu sou honesto, com os irmãos, esse era um outro ponto, em que eu li, e eu ficava tentando entender, as trevas, não prevaleceram, contra ela, quando a luz, se aqui estivesse, se referindo, atenção, se aqui, estivesse se referindo, ao momento, em que Cristo, enquanto a luz do mundo, se encarnou, e veio ao mundo, poderia se dizer, desta maneira, olha só, para os irmãos, teriam uma ideia, capítulo 1, versículo 8, ele não era a luz, ele aqui, se referindo, desculpe-me, a João Batista, porque eu saltei, alguns versículos, mas veio, para que testificasse, da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem, o verbo, estava no mundo, o mundo, foi feito, por intermédio dele, mas o mundo, não, o conheceu, veio para o que era seu, mas os seus, não o receberam, pode-se dizer aqui, que as trevas, não prevaleceram, contra a luz, o pessoal, me ajuda, vamos pensar um pouco, porque, se nós não paramos, para pensar o que está sendo dito, a gente lê, lê, e não entende, o que está sendo dito, poderia-se dizer aqui, a luz veio ao mundo, perfeito, a encarnação de Cristo, Cristo é a luz, ele veio ao mundo, e aí então, ele veio para o que era seus, e os seus, não, não queremos você, poderia-se dizer, que as trevas, não prevaleceram, deveria dizer o que, as trevas, prevaleceram, e isso são conflitos, e quando eu leio, eu fico pensando, senhor, qual é a saída, eu tenho que entender isso aqui, alguém aqui, porventura, tem uma bíblia, na versão, corrigida, que poderia ler, em alto e bom som, ou ler alto e bom som, alguém tem, versão corrigida, a bíblia que tem, tem, o que diz na sua bíblia, fica de pé e leia, em voz alta, por gentileza, a luz resplandece, nas trevas, esse é o versículo, 5, não é, e as trevas, não, fala, não a compreenderam, tem diferença, tem diferença, irmãos, na minha diz, as trevas, não prevaleceram, na dele diz, a luz, a vida, estava nele, agora está no homem, e esta vida, que está no homem, era, porque o apóstolo, está remetendo, a um passado, lá atrás, estando o homem criado, essa luz, essa vida, era a luz do homem, e com essa luz, então, resplandeceu, as trevas, as trevas, não há, compreenderam, se quiser corrigir, a sua bíblia, pode corrigir, viu Roger, sem medo de errar, a versão corrigida, traz, e isso, eu passei a tarde hoje, estudando, cada uma, dessas palavrinhas, no grego, para saber, o que elas significam, e diz exatamente isso, as trevas, não há, conheceram, não há reconheceram, as trevas, não há, compreenderam, quando a luz, que é a vida de Deus, no homem, brilhou, as trevas, da ignorância, as trevas, da ilusão, as trevas, do ego, porque foi no exato momento, da queda do homem, que o homem, não reconheceu, a Deus, enquanto vida, nele, por isso, que o homem, de acordo, como Moisés, descreve, lá em Gênesis, capítulo 3, lá é uma forma, pedagógica, de falar, acerca da queda do homem, é dito, que o diabo, teria dito, para a mulher, assim, olha, se você comer, deste fruto, você será, como Deus, em outras palavras, você não precisará, de Deus, você será, independente, de Deus, você pode ser, um ser, que existe, por si mesmo, e para si mesmo, o que frustraria, todo o sentido, da criação, uma vez, que todas as coisas, foram feitas, nele, foram feitas, por meio dele, e foram feitas, para, ele, mas não, brilhando, e resplandecendo, a luz no homem, no ato, da sua consciência, então, as trevas, não a reconheceram, não, esse negócio, de vida, de Deus, em mim, de que eu só posso, existir nele, de que eu só posso, existir por meio dele, de que eu só posso, me mover nele, conversa, viada, eu serei, semelhante, ao altíssimo, é a queda do homem, o apóstolo, vai trazendo, desde o princípio, passando por este momento, de ilusão, da queda do homem, até chegar então, na pessoa, de Cristo, do Cristo encarnado, então, como o nosso tempo, é curto, eu preciso que os irmãos, compreendam, exatamente, até o versículo 5, que os irmãos, ao lerem o versículo, primeiro, o dois, o três, e o quatro, e o cinco, que os irmãos, possam compreender, que aqui, o apóstolo João, ele, colocou alguns marcos, o primeiro marco, é o princípio, no princípio, quer entender o evangelho, olhem para, este marco, como se colocasse, uma estaca, para definir, um momento, este, no princípio, arque, começo, conforme Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio, criou o que? Deus, os céus e a terra, este é o primeiro ponto, no princípio, pastor, o que que tem, este primeiro ponto, no princípio, primeira coisa, que você deve compreender, no princípio, era, o verbo, em outras palavras, o verbo, que é a mais íntima, essência de Deus, que é a vida, quando, no princípio, ocorreu, o começo das existências, o Logos, sendo a íntima, essência de Deus, ele não foi criado, estamos falando, do Logos, eterno, isso, porque, sendo ele, a vida, a vida, ela, ela é, eterna, não existe vida, que não seja, eterna, a pastor, tem, porque a vida, humana, que na terra, é uma vida, temporal, sim, você não está falando, da vida, enquanto essência, está falando, da sua, existência, a existência, tem começo, e tem fim, agora, a vida, enquanto, aquilo, que a tudo, faz existir, por isso, lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz, que, o pó, volta, a terra, como era, e a existência, mas, e o espírito, e o espírito, que espírito, é esse, é a mais íntima, a essência de Deus, é a vida, e o espírito, volta, a Deus, que o, deu, então, esse espírito, eterno, que é a vida, eterna, que é o Logos, eterno, que é o Cristo, de Deus, no princípio, lá ele estava, quando Deus disse, olha, a partir desse primeiro marco, eu trarei a existência, todas as coisas, quem estava com o pai, a vida, o Logos, o Cristo, de Deus, não foi criado, quando o pai disse, haja, e a cada haja, os, os mundos, e as existências, foram vindo a, a existir, do pai, emanava, o Logos, do pai, emanava, a vida, que a tudo, trazia, a existência, e aí, começa um momento, das coisas, criadas, da estaca, inicial, para lá, só Deus, só o Logos, só a vida, a vida, atenção, eu estou do lado de cada estaca, a vida, é, não foi criada, não foi gerada, não teve começo, não tem fim, é Deus, aí, ele estabeleceu um momento, e agora, começa a criação, aí, é o segundo momento, quando diz, que todas as coisas criadas, eu quero que você entenda isso, foram criadas, por ele, foram criadas, nele, e foram criadas, para ele, todas as existências, foram geradas, por Deus, a partir desta vida, que é o Logos, esse Logos, é a vida, de todas as coisas, e esta vida, nos homens, é a luz de Deus, olha o que está aqui, em João, capítulo, 8, rapidamente, os irmãos, estão entendendo, esses momentos? capítulo 8, versículo 12, de novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz de quem? do mundo, quem me segue, não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da? essa luz da vida, por isso que a vida, é a luz, então, tratando-se dos homens, essa vida de Deus, nele, é a luz, qual é a finalidade, dessa luz? qual a finalidade, dessa luz? iluminar? sim, mas, isso é óbvio, não é? qual a finalidade, dessa luz? muito bem, Ricardo, Deus te abençoe, essa luz, que é a vida, de Deus no homem, é para, clarear, clarificar, a consciência, do homem, e levá-lo, ao conhecimento, de quem é Deus, e do que ele é, para que o homem, saiba, eu, eu, fui gerado, de Deus, e se eu sou gerado, de Deus, então, a vida de Deus, está em mim, e portanto, eu vivo nele, existo por ele, e me movo nele, isso geraria, geraria, uma plena, consciência, de origem, e portanto, de dependência, porém, quando essa luz, resplandeceu, o que aconteceu? as trevas, não, a, compreenderam, quando veio, o entendimento, a inteligência, que o homem, se deu como um ser, no mundo, as trevas, do pecado, no coração, o enganou, e ele, não reconheceu, absolutamente, que Deus, é tudo, e que o homem, sem Deus, é um nada, e aí, começou, uma era, de ilusão, quando diz, que o pecado, entrou, por meio, de um homem, e pelo pecado, entrou a morte, é porque, a partir deste momento, em que, o homem, não reconheceu, as trevas, não reconheceram, então, essa luz, o homem, começou, um momento, de ilusão, querer ser igual a Deus, achar, que é igual a Deus, achar, que pode existir, sem Deus, achar, que pode viver, sem Deus, achar, que pode se mover, sem Deus, achar, que ele, é alguma coisa, sem Deus, e aí, então, o homem, entra, num processo, de ignorância, abre a sua Bíblia, em Efésios, rapidamente, capítulo 4, e veja, exatamente, o que é dito, apóstolo Paulo, falando, aqui no versículo 17, e 18, acerca, do homem caído, como que o homem, entende, a questão, da vida de Deus, ou como que o homem, não entende, 4, 17, isto, portanto, digo, e no Senhor, testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade, dos seus próprios pensamentos, atenção, aqui o apóstolo Paulo, está dizendo, a igreja, e teoricamente falando, a igreja, seria aquela, que tem a compreensão, ou que adquiriu, a compreensão, ou que, atendeu, a iluminação, de Deus, dentro dela, não é assim, que nós pensamos, teoricamente, a igreja, não está, iluminada agora, então, ele adverte, para que nós, não andemos, como andam, os gentios, nesse caso, os gentios, eram aqueles, que ainda, estavam, na condição, de pecadores, ou que, sendo pecadores, ainda não haviam reconhecido, a sua condição, os irmãos entendem isso, não andeis, como andam os gentios, mas o que nos importa aqui é, como andam os gentios, eu quero entender, como é que anda o homem, desde que ele caiu, qual é a condição, do homem, na sua queda, e que queda, é esta, como essa queda, opera, dentro do homem, e ele diz então, no versículo 17, que não andeis, como andam os gentios, vírgula, na vaidade, dos seus próprios, pensamentos, e foi exatamente, isso, que ocorreu, na queda do homem, o homem se tornou, vaidoso, e a vaidade, é uma questão interessante, talvez, vocês tenham ouvido, muito, falar sobre vaidade, nas igrejas, mais rigorosas, né, aquelas, que dizem, que tem doutrina, usos e costumes, tal, a mulher não pode ser, vaidosa, tal, mas, isso não é o sentido, da palavra vaidade, se bem, que tem alguma coisa a ver, mas, não é bem exatamente isso, a palavra vaidade, é muito usada, no livro de Eclesiastes, lá no antigo testamento, e a definição, que a escritura dá, para a vaidade, é, tudo aquilo que é, passageiro, tudo aquilo, que não tem, essência, eterna, em si mesmo, então, por exemplo, a beleza, de uma moça, ou de um rapaz, ou de uma criança, ou de quem quer que seja, é pura vaidade, porque essa beleza, está aqui hoje, e amanhã não está, mais, então, essa beleza natural, é vaidade, quando então, a mulher pega, um tanto de cosmético, e ela faz, e pinta, e tira as manchas do rosto, e passa, né, para esticar, o cabelo do olho, e passa, o batom vermelho na boca, fica bonito, em algumas delas, tem umas, que parece, mais o patati patatá, é verdade, é verdade, as irmãs, tem que ser assim, um pouco mais prudentes, você não combina muito, não vai pela moda não, vai pelo espelho, observa, tem gente que é muito mais bonito, normal, natural, não mentindo, velho, você trabalhando da beleza, você sabe, tem gente que chega no salão, né, e aí fala assim, eu quero cortar meu cabelo, você tem aí, uma revista de cortes, aí pega aquele corte, daquela atriz, aí eu quero o cabelo, desse jeito, não vai ficar, gente, pelo amor de Deus, vai ficar, irmã Vera, não vai, não tem jeito, então, vaidade, quer dizer isso, a pessoa se pinta, fica bonita, só que aí, vem uma chuva, tira, né, a maquiagem, vem um acondicionado, o cabelo, perde a chapinha, encolhe, então, aquela aparência era, vaidade, no sentido de ser o que? temporário, passageiro, então, quando diz que os gentios andam, na vaidade dos seus pensamentos, é que ele adquiriu a ilusão, de achar que era eterno, de achar que era alguma coisa em si mesmo, de achar que agora pode viver sem Deus, essa ilusão, é a vaidade, aí ele começa na vaidade dos seus pensamentos, que é o pecado, que é a ilusão, aí de repente, por meio do pecado veio, a morte, daqui a pouco aquele homem, que achava que era todo poderoso, que era um Highlander, começa a vir as rugas, o bico de papagaio, as varizes começam a quebrar, os dentes começam a apodrecer, vem catarata, no nariz e nos olhos, aí o homem, ainda assim, porque ele é vaidoso, nos seus pensamentos, ele continua achando, achando, que ele ainda é, não se quebranta, ele não reconhece, que por si mesmo, que todo o seu esforço, todo o seu trabalho, todo o seu labor, não lhe dá vida, o homem está caminhando, a cada dia, para a morte, não andeis, como andam os gentios, na vaidade, dos seus próprios pensamentos, obscurecidos, as trevas aí, de entendimento, o entendimento obscurecido, enegrecido, não consegue, compreender, a luz de Deus, no fundo, no fundo, ele sabe, que ele não é, ele sabe, só que ele, não consegue, compreender isso, por isso, que ele é arrogante, por isso, que o homem, é orgulhoso, por isso, que o homem, pisa no outro, por isso, que o homem, mata o outro, por isso, que o homem, despreza Deus, por isso, que Deus, é a última coisa, que existe, na vida, de um ser humano, o ser humano, prioriza tudo, prioridade, número um, eu, é ou não é, mas espiritual, é o meu corpo, corpo, bem vestido, bem alimentado, bem agasalhado, bem penteado, bem tudo, aí depois, qual é a próxima prioridade, aquilo que é meu, minha mulher, meu filho, meu carro, minha casa, meu emprego, meu dinheiro, e depois, prioridade, é aquilo que será meu, que eu vou conquistar, é ou não é, eu tenho que comprar, outra casa, outro carro, eu tenho que pensar, na aposentadoria, já tinha, não, ninguém pensa nisso não, só os maiores, nós aqui, pensamos em coisas menores, por todos os efeitos, primeiramente, eu, depois daquilo que é meu, depois daquilo que será meu, e Deus, não, Deus é muito bom, ninguém vive sem Deus, mas, isso é apenas um jargão, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, colocar Deus em primeiro plano, não é simplesmente, ir à igreja, ir à igreja, é apenas uma necessidade, dentre tantas outras, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, é buscar ser inserido, na criação de Deus, como aquele que reconhece a Deus, e reconhece o governo de Deus, aquele que anda, esclarecido disso, os gentios não, eles estão, obscurecidos de entendimento, vírgula, alieios, à vida, de Deus, ou seja, eles vivem, como, se não tivesse esta vida, eles ignoram esta vida, eles vivem, como se a vida, fossem deles mesmos, e como se eles, tivessem vida em si mesmos, e como se não precisassem, de Deus para nada, são essas trevas, do entendimento, que o leva, a viver alheio, à vida de Deus, e porquê, eles são alheios, à vida de Deus, porque eles não, a tem, é isso? Alguém diria, pastor, se eles vivem alheios, significa o quê? Que eles são alheios, porque não tem a vida de Deus, é isso que diz a sua Bíblia? Porquê, que eles vivem alheios, à vida de Deus? Por causa, da ignorância, ignorância, quer dizer, por não saber, as trevas, não lhes, não lhes, permite saber, por causa, da ignorância, em que vivem, e essa ignorância, é em razão, da dureza, do coração, esta é a condição, do homem, que tendo sido, gerado de Deus, tendo ele, provindo de Deus, tendo ele, a vida de Deus, que é a luz, dos homens, quando essa luz, resplandeceu, veio o pecado, e o pecado, não, atendeu, não, compreendeu, e o homem entrou agora, no estágio de pecado, no estágio de vaidade, não está, numa, numa, numa condição, de morte, e por causa, da dureza do coração, eles não, sabem, eles não, percebem, eles não, compreendem, por isso, vivem alheios, a vida de Deus, então, essa, parte, desde essa ilusão, é, fala dos homens, na condição, de pecado, por isso, e aqui eu quero encerrar, a minha fala, essa noite, o ministério do louvor, pode já se preparar, por gentileza, para cantar uma canção, é que diz no versículo 6, houve um homem, enviado por Deus, cujo nome era, João, atenção, olhem para mim, não acabei de falar não, vocês percebem que há uma ordem, no princípio, o verbo era, do princípio para cá, veio a criação, e a vida de Deus, estava na criação, e a vida era a luz, mas, resplandecendo a luz, as trevas, um coração, cheio de vaidade, não, não compreenderam, e começou, um tempo, da vaidade, dos pensamentos, de corações, e mentes, obscurecidos, vivendo alheios, a Deus, por isso, o homem não reconhece a Deus, aí ele chegou, houve um homem, enviado por Deus, cujo nome era João, aí ele chega no momento, em que João, o João Batista, é enviado, para preparar o caminho, de quem? Da luz, do Cristo, do Logos, só para os irmãos irem meditando, o nome João, que inclusive, foi o próprio Deus, que ordenou, por intermédio, do anjo Gabriel, que se colocasse, o nome do menino, não foi assim? Olha, o nome da criança, que vai nascer, Zacarias e Isabel, será o que? João, quer dizer sabe o que? Iavé, é um doador, gracioso, Deus, é um doador, gracioso, os irmãos entenderam até aqui? Amém? que tal nós voltarmos, no próximo domingo, todos nós, para darmos continuidade, este ano, 2017, é o ano do Evangelho de João, o reino de Deus, e o Evangelho orgânico de, João, Glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção, em nome de Jesus, do Evangelho, João, esse segundo domingo, pode ser, o reino de Deus, e ele não deve serlingt,